Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim! Prazer, eu sou a André Silvio e sejam todos bem-vindos ao meu canal Gente, começando aqui mais um vlog com vocês Hoje eu vou trazer um espadei, espadai, nem sei como é que fala isso Eu não entendi o que ele falou Cuidando um pouquinho de mim, tá bom? Vou fazer uma edotação no meu cabelo hoje, vou fazer uma mistura também pra pele Vou ver se eu faço minhas unhas e vou estar atrasando vocês aí comigo E aqui gente, já fiz a minha mistura pra passar no meu cabelo Aqui tem creme, pode ser de qualquer marca, uma máscara de qualquer marca de vocês Tô usando essa aqui que é de coco Coloquei um pouquinho de leite, tá? Um pouquinho de açúcar também que eu coloco na minha misturinha E coloquei aqui, gente, ó, que é babosa Viu? Derraspei tudo e coloquei aqui E vou agora lavar meu cabelo com shampoo Vem lavadinho, vou pentear e depois vou estar passando essa misturinha aqui, tá bom? Então gente, coloquei vocês aí em cima, tá? Coloquei aí no meu tripézinho Vamos ver se vai dar pra ver um pouquinho que eu vou lavar meu cabelo agora, tá? Já peguei o shampoo lá, então vou lavar Tchau 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 Como vocês puderam ver, né? A gente laveu o cabelo Lavei duas vezes o cabelo Agora vou secar aqui e vou pentear pra depois passar a misturinha ali Tchau 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 Que juba, gente do céu Oi Que dez anos eu vou aqui com vocês, tá? Deixa eu terminar aqui Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Olha o tanto de cabelo Cai muito cabelo Olha só, meu Muito, muito, muito cabelo Nossa Não sei por que, viu? Mas cai muito cabelo, meu Não é que tem cabelo Cai cabelo, mas tem cabelo Prontinho, gente Agora eu vou passar a misturinha lá Vou lá pegar Então tá aqui, ó A misturinha Ajeita um cheiroso creme Cheirinho de coco E vou passar aí agora, então Antes, em qualquer sacola mesmo, acho que eu não achei a touca Mas essa é a melhor touca, né? A touca importada Tá bom? Não ligue Coloquei aqui, ó Pra poder hidratar agora Vou deixar uns minutos aqui E agora eu vou fazer uma misturinha aqui pra passar na cara, né? No rosto Essa cara cheia, olha gente, cheia de espinha, olha Meu Deus, eu não sei por que tá dando tanta espinha desse jeito em mim, viu? Acho que é por causa da minha injeção que eu tô tomando, tem muito hormônio Então, agora eu vou fazer uma misturinha aqui pra cara, então Então, gente, ó Aqui pra minha misturinha pro rosto, ó Tem café, pó de café e açúcar que eu coloco, gente Que o açúcar ajuda a se folhear e o café também é muito bom E agora eu vou colocar só um pouquinho de água e fazer uma massinha bem grossa passar Só isso que eu coloco Então, ó, tá vendo, ó? Fica uma massinha assim, ó Aí, só passar no rosto agora Gente, tô... não sei se tá dando pra vocês me verem ficar do caram Então, agora eu vou passar Agora aqui, né? Minha misturinha agora aqui no... No rosto, tá bom? Então, não sei se tá dando pra vocês me verem Então, é isso aí Então, gente, vocês vêm, ó Passando e esfregando, ó Tá vendo? Fazendo tipo uma... Uma esfoliação mesmo, gente Ó Passa bem onde tem as áreas dos cravos Né? E vem esfoliando a pele, ó Uh, ó Daqui a pouco eu volto aí com vocês, tá? Ai, ai, que susto, meu Deus do céu Jesus Cristo Então, gente, ó, já passei Agora tô esperando aqui, né Dar uns minutos, né, pra tirar da cara Tirar a misturinha enquanto estou aqui no celular Tô aqui no meu Instagram, gente Curtindo as fotos, né Aqui, ó, se vocês Se vocês não conhecem, gente Me segue lá no Insta, tá Vai tá passando aí na descrição Na telinha pra vocês, vai tá na descrição também, tá bom Então, vamos lá, né Curtindo as fotos aqui E uma, dois mil lá no Insta, né, gente Então, vamos lá, se você não segue, tá Me seguir, né Vamos chegar a dois mil na nossa família lá no Insta, tá Então, isso aí Agora eu tô esperando agir aqui, tá ligando Depois, a hora que der o tempo certo É que eu volto pra terminar aí com vocês, beleza Então, gente Já passou, né, alguns minutos aí Agora eu vou tirar aqui, né, da cara Esse negócio Vou tirar também a hidratação Que já deu, né A hidratação eu vou tomar um banho Já vou aproveitar, já vou tirar Prontinho, gente Agora eu vou tomar um banho E aproveitar E já vou tirar a hidratação também do cabelo Então, gente, terminei aqui, né Voltei Cabelo finalizado Aí a gente hidratei Bem cheiroso, ó Assim, ó Não sei se vai dar pra ver lá atrás, gente No espelho, mas eu acho Tá vendo, ó Não vai dar pra ver muito bem, ó Já atrás, ó Tá vendo Tá bem, né, tá Tá, ó Então ficou assim, então Cabelo, tá Passei uma base, gente Na mão Não passei esmalte Só passei uma base Só Só pra dar um brilhinho Tá vendo Que hoje ainda é quinta-feira Nós passamos Esmalte vai mexer com as cores Vai sair Então hoje é quinta Esse vídeo vai amanhã pra vocês Na sexta Mas eu passei a base No pé Vou mostrar o pé Só passei um esmalte Bem clarinho também Que eu limpei Nos cantinhos Passei um rosinha Bem clarinho Gente, no pé, ó Passei um bem clarinho, ó Não liga esse pé feio meu, gente Mas, ó Ficou assim Então foi isso aí o vídeo, gente Espero muito que vocês tenham gostado aí, tá Se gostaram, ó Já curte aí, tá bom Esse vídeo, tá Se inscreve aí No botãozinho vermelho Se inscrever Se veio fazer parte da nossa família Não cobrou nada E compartilha o vídeo aí Com a família Com os amigos, tá Pra nossa família Crescendo cada vez mais, tá bom Então espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né Desse um dia se cuidando aí, né, gente Que é sempre bom a gente tirar um dia Pra gente se cuidar, né Um espadai, espadei Sei lá como que fala esse nome Um espadei aí, né Então é isso daí, tá Ó Grande beijo pra todos Fiquem todos com Deus, tá Deus abençoe cada um de vocês aqui Que sempre estão aqui comigo, tá bom E deixem aí nos comentários O que vocês acharam, tá E deixem aí também Esses restos de vídeos, tá Pra mim que tá trazendo pra vocês É isso daí Tchau Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau